Oi oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje pessoal eu estou aqui no Murder Mr. 2 para fazer um vídeo diferente para vocês Olha, é o seguinte, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como conseguir moedas muito rápido aqui no Murder Como vocês podem ver galera, olha eu estou com 62 mil moedas aqui né, juntada aqui E hoje eu vou ensinar vocês como que eu faço esse grande truque para conseguir farmar mais rápido aqui no MM2 Tá bom galera? Então antes de começar o vídeo gente já vai deixando o like aí por favor para ajudar o canal a crescer, tá bom? E também se inscreva aí se você puder também, tá bom galera? Então é isso, vamos lá para as dicas Bom galera, primeira coisa é o seguinte, jogar em servidores vazios Ah, mas como que faz para entrar em servidor vazio? Eu vou explicar para vocês Olha, pelo celular e pelo computador é a mesma coisa, vocês vão vir aqui na tela inicial do jogo de vocês né, no caso o Murder Qualquer jogo você consegue entrar em servidor vazio agora gente, agora ficou mais fácil para você encontrar servidores vazios Você vem aqui na aba servidores, aí aqui vai aparecendo os VIPs e tal, você desce até lá embaixo Aí aqui tem número de jogadores, BBB, descendentes, você vem aqui e coloca ascendentes E vai aparecer servidores vazios aqui para vocês entrarem Eu não recomendo vocês entrarem nesses aqui que tem uma pessoa, porque assim que você entrar vai falar que você não tem permissão Eu não sei porquê, mas o Roblox tem um bug, que esses servidores aqui costumam ser VIPs que fica aparecendo aqui do nada É muito bugado, mas então entra nesse servidor que tem duas pessoas que vão conseguir entrar e farmar né É assim que vocês entrarem galera, façam amizade com o povo Já chega assim falando, farming coin, farming coin Aí a pessoa pode concordar ou discordar de farmar com você né, aí já, aí já né, tem que ter esse pequeno detalhe galera Ou você pode chamar um amigo seu para entrar no servidor junto com você E vocês ficam farmando lá, sozinhos de boas Ou vocês entram no servidor e vai, sei lá, jogando até as outras pessoas saírem E ficar só você e seu amigo ali jogando, farmando, tá bom galera? Bom gente, vamos supor agora que você não quer entrar em servidor vazio Você quer farmar em servidores cheios, normais mesmo, com muita gente, que é mais legal e tal Olha, a única coisa que eu posso falar para você é seja pro player Exatamente, se você quer jogar em um servidor cheio, você obviamente vai morrer toda hora Então vai ser meio complicado você farmar Se você for um pouco noobzinho vai ser meio complicado mesmo Você vai morrer todas as partidas Então seja pro player galera Eu já gravei vídeo de como ser pro player aqui também Dando algumas dicas para vocês melhorarem a jogabilidade de vocês aqui no Merlin né Já tem muito tempo esse vídeo, mas ainda está valendo, tá bom galera? Então vamos lá assistir depois, tá bom? Depois desse vídeo vocês vão lá Caso vocês não sejam pró né, caso vocês já sejam pró Pode continuar nesse vídeo aí ainda, entendeu? Continua aí comigo Bom galera, a próxima dica que eu tenho para vocês aqui É ser Elite né, aqui no MM2 Só que no caso essa dica é mais para quem tem Robux mesmo né Porque o Elite está custando acho 499 Robux Então olha, os Elite você consegue vários benefícios aqui no jogo né Você consegue 1.5 mais de taxa de XP em todas as partidas Consegue pegar 50 moedas, 50 moedas E quem não é Elite consegue pegar 40 Só dá 10 a mais, mas vocês vão pensar Ai, só 10 a mais não vale a pena, nem compensa Galera, pensa comigo Duas partidas que você jogar, você vai conseguir 100 moedas Se você conseguir formar tudo Se você não for Elite, você vai ter que jogar no mínimo 3 partidas Para conseguir 120 moedas, entendeu? Então Elite parece que não dá muita diferença Só porque é 10 moedas, mas dá uma diferença muito grande E também tem umas outras benefícios aqui também Você consegue a tag de Elite, um rádio Elite E uma faca e um efeito e um patch Elite também Eu não sei, vocês que sabem Se vocês quiserem comprar né E se vocês acharem que vale a pena para vocês Eu comprei só por causa das moedas mesmo Que eu tenho esse Elite Porque o resto eu não ligo muito E é isso né galera Então vamos lá para a próxima Bom galera, agora eu tenho uma outra dica aqui para vocês Que é para PC e celular, tanto faz Mas pelo celular você vai ter que colocar na versão tablet Para aparecer essa opção aqui de modos ali embaixo né Porque pelo celular não aparece Você tem que colocar no modo tablet No caso, pelo celular gente Eu lembrei agora Tem uma atualização no murder Que agora aparece os modos pelo celular né Eu tinha esquecido desse detalhe Bom, agora voltando ao assunto aqui né galera Olha, vocês jogarem nesse modos aqui Tem o que é o modo normal, o disfarce e o assassino Se você jogar no modo assassino Que todo mundo tem uma faca Ou seja, é muito mais fácil de você conseguir catar moeda Por que gente? Porque você vai ter uma faca Então faz o seguinte Evite as pessoas Mas se alguém vir para ação de você Você já vai ter uma faca para se defender Não vai? Então passa a faca dessa pessoa Entendeu? E vai ser mais fácil de você conseguir catar moeda Gente, que você vai conseguir Estar todo o tempo ali com uma faca na mão Então vai ser bem mais seguro Para armar as moedinhas E sempre mirem nas moedas galera Sempre fica miradinho nas moedas Você vai ter uma moeda Vai atrás dela Vai atrás dela Curte o que custar Você está com uma faca mesmo no inventário Para que se preocupar né? Para que se preocupar né galera? O outro modo O disfarce Ele é um pouquinho mais complicadinho Mas ele também até que é legalzinho para catar moeda né? Porque eu não sei porquê gente Eu acho mais fácil o modo hardcore Gosto muito dele De disfarce Eu jogava ele direto né? Atualmente eu não jogo muito Mas eu jogava ele muito E também é bem legal para catar moeda Só que mais em época sabe? Comemorativa Tipo Halloween ou Natal Que é bom para formar moeda aqui Mas tirando isso é melhor Você ir no assassino mesmo Que é bem melhor galera Esse hardcore aqui eu não recomendo para vocês não Tá bom? Bom gente Próxima dica aqui É você esperar em datas comemorativas Chegarem no MM2 Bom Quando chega Halloween ou Natal Sempre temos uma surpresa aqui no Murder né? O Murder está né? Niquil está todo ano Surpreendendo a gente cada vez mais Com suas atualizações Bom Uma vez no Murder Já foi possível a gente catar Até 50, 60 moedas Quem não era Elite E quem era Elite Dá para catar até 50 ou 60 moedas Eu não lembro muito bem Se eu não me engano era 60 Mas eu acho que foi em 2019 Que teve isso galera Que dava para você coletar muita moeda Eu não lembro muito bem Se foi 2019 ou se foi 2020 Mas você conseguia catar bastante moeda Então você conseguia catar mais no inventário né? Juntar mais na bolsa E assim você terá mais doces né? Mais os candies ou os tokens E sempre tem gente A opção de trocar esses tokens Ou os candies Por moeda normal Caso você não queira completar o evento No... Quando tem essa atualização Você pode trocar por moeda E sair ganhando até que bastante moeda Se der para catar mais moedas Como geralmente dá Aqui no MM2 Tá bom gente? No caso o Liquid só lançou isso uma vez Que eu saiba Até hoje só foi uma vez Que deu para coletar essa quantidade de moeda E já tem um bom tempo viu galera? Mas quem sabe Desse ano Chegue também né? Essa nova atualização E tenha como pegar mais moeda Não sabemos É só esperando para ver né galera? Próxima dica aqui galera É quando você for murder Aí na partida né? Que fica bem mais fácil De você Farmar suas moedas né? Porque como você é murder Você já pode sair matando todo mundo O mapa vai ficar vazio Para você farmar suas moedas bonitinho Só que faz o seguinte galera Evitem matar as pessoas Mas Eu recomendo você usar Um poderzinho aqui Bem maravilhoso Que é esse Poder de apressar O apressar Se você for murder E não matar as pessoas Para catar as suas moedas primeiro Quando você Conseguir pegar A quantidade máxima De moeda que você consegue Você vai matar todo mundo Entendeu? E com esse poder De correr mais rápido Você pode ficar mais rápido E conseguir ganhar mais rápido galera Ou você pode Comprar outro poder Por aí Eu não sei O sprint também Você consegue ficar muito rápido Por um tempinho Só que ele não é muito bom Quanto o haste O haste é bem melhor E ele está custando 3 mil moedas Ou 400 diamantes É o único Melhor Um dos melhores Poderes que tem E se apressar Ou o raio-x Galera O raio-x também É muito bom O raio-x Estou custando 6 mil moedas Ou 800 diamantes Um desses dois Que vocês usam Para caso Vocês forem farmar Primeiro Para depois matar o povo Que vai ser Muito mais fácil De você conseguir ganhar Mesmo se estiver Faltando pouco tempo Mas bom galera Essas foram as dicas Que eu tinha Para dar para vocês Aqui Espero que eu tenha Ajudado vocês De alguma forma Se eu ajudei A gente contribui Com o like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Caso eles também Queiram farmar Alguém que está procurando Alguma forma De conseguir farmar A moeda mais rápido E se inscreve no canal Também gente Para ajudar o canal A crescer Também A realizar meu grande sonho Que é bater 100k Aqui no youtube Então me ajuda Por favor Então é isso Um beijo para vocês E espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau 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 Música